Galera, último vídeo aí da case mode do The Punisher, antes da gente adicionar o hardware, né? A gente vai colocar um dragão chinês aí, um kit Xeon, eu não comprei ainda, pessoal, falta comprar o hardware, então vai demorar um pouquinho, mas nessa case mode vai aí um dragãozinho chinês, o kit Xeon, e eu queria mostrar pra vocês como ela ficou, antes aí de adicionar o hardware. Quando a gente adicionar o hardware, tem mais algumas coisinhas que eu vou querer fazer, eu quero fazer aquele suporte de placa de vídeo igual aqui, ó, da case mode do Bubble Bee, aquela GTX 750 Ti, aqui a gente vai usar uma 1030, né? Então a gente vai fazer uma com uma 1030. Não sei se eu coloco RGB, mas provavelmente eu coloque pra combinar, tá vendo? Eu sei que não faz sentido a case mode do The Punisher, né, ter RGB, porque ele é um anti-herói, então não faz muito sentido a gente colocar muito RGB, luzinhas piscando, porque ele é mais sombrio, né? Mas, pra acompanhar, né, a peça e o cover aí escrito The Punisher. Nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês como eu fiz a peça e o cover, só que eu não vou mostrar como eu fiz aqui, né, ó, o The Punisher, mas eu vou mostrar pra vocês até metade. Por que que eu não vou mostrar até o final? Porque quando vocês acompanharem o vídeo aí, ou já acompanham os vídeos anteriores, quando eu fui colocar o envelopamento que a gente usou o papel contact, encheu de bolha. Eu tentei só com água, eu tentei com água e sabão, mas mesmo assim fica a bolha. E eu sou chato, às vezes fica uma bolinha só e pra mim não ficou bom. Então eu tenho que fazer de novo e, cara, foi um inferno. Tentar envelopar com papel contact pra brilhar, né, o The Punisher. Então o que eu fiz? Joguei uma tinta branca, colei o adesivo, pintei de preto, né, que é o mesmo preto aqui, PU. E aí eu tirei o adesivo, isso eu vou mostrar pra vocês. E agora, acende, né, ó, The Punisher. Pra quem tá acompanhando a série, eu mostrei também os erros, os acertos, então tá bem explicadinho. E aí, ó, deixa eu só virar ela. Temos a parte de trás. Eu fiz uma votação lá no meu Instagram e ganhou, né, essa parte eu quis imitar sangue. E ganhou, ó, quis imitar sangue, tá vendo, ó, ficou legal. E ganhou eu jogar também um pouco de sangue na caveira ali, ó, do justiceiro. Essas fãs, pessoal, não vai ser essas fãs. Eu até pintei essas duas fãs aqui. Ah, isso aqui não é marca na chapa acrílica não, tá? É o plastiquinho de proteção. Eu já mostrei lá dentro, né, onde vai ficar o SSD. Eu vou tirar isso aqui e daí eu mostro melhor pra vocês. Pera aí. Pronto. É uma chapa acrílica, ela é branca, tá vendo, ó. Mas eu queria usar ela, eu acho que fumê. Eu não sei se eu jogo verniz, né, com um pouquinho de preto vinílico pra ficar meio sufilmado. Ou se eu deixo transparente mesmo, eu não sei ainda. Mas, vamos lá, deixa eu mostrar. Então a gente fez aqui, ó, o filtro de poeira. Deixa eu tirar ele que ele sai. Tem tudo no canal, tá? Então eu expliquei como a gente fez esse filtro de poeira aqui com o logo The Punisher. Tem aqui um detalhezinho, né, que é uma dog tag com uma munição. Onde vai ficar o HD, daí o HD vai ficar pra baixo passando aqui, ó. Tem um buraco aqui, não dá pra ver. Que passa o cabo de alimentação e o SATA por trás. O SSD fica nessa parte, já entra por aqui, ó. O cabo, então fica escondidinho. Então, essa PSU Cover, deixa eu tirar isso aqui que eu não coloquei ainda os cabos USB e o Power. Sai, tá vendo, ó, uma borboleta. Eu solto aqui com a borboleta e tiro aqui, ó, a base do HD. Eu solto esses dois parafusinhos que eu não achei borboleta nessa espessura. Mas aí eu coloquei parafusinho que sai também o de 2.5 polegada. Aqui, ó, que vai passar os cabos, né, do USB, do Power, que vai lá pra PSU Cover. Tá lá dentro e depois vai pra parte de trás. A tampa traseira, como eu tava mostrando, eu reaproveitei a dela mesmo. Só cortei aqui, ó. Fiz um acabamentinho aqui, né. Cortei ela mesmo pra gente usar... Ah, é pra baixo. Um filtro também de poeira. Como é metal, ele segura porque esse fio de poeira que a gente pegou lá na Pega Emportec tem imã. Depois eu vou jogar um pouco mais de sangue aqui, né. É tinta vermelha, como se fosse sangue na caveira. Ficou bonito, né. E pra soltar, é dois parafusinhos na parte de trás, não tem muito segredo. Solta aqui, né. E aí tira. O RGB fica ali dentro. E é isso. A PSU Cover sai, né. Solta esse parafusinho aqui. E solta esses dois parafusinhos. Ela sai, tem vídeo aí. Essa parte tem vídeo, tá, pessoal. A única coisa que não vai ter vídeo mesmo é pintando de branco a PSU Cover, colando adesivo e pintando de preto. Mas eu tenho mostrando o vídeo, o vídeo vai ter tirando, né, o adesivo aqui do The Punisher. E aqui vai ficar retrátil, né. Retrátil não, né. Coloca e tira, coloca e tira. Aí você pode colocar parafuso que tem as entradinhas do parafuso, caso você queira prender. Pintamos de preto PU, né. Aqui sai também pra entrada de ar da fonte. Aqui eu quero colocar um adesivo de munição, sabe, de tiro. Eu quero colocar um aqui também, ó. Uma marca de tiro aqui, uma marca de tiro aqui. Fazer aqui o suportezinho da placa de vídeo com RGB, mas a ideia não é ficar muito, muito RGB, né. Aqui eu pintei de branco pra dar um detalhe. A caveirinha aqui impede, sim, a saída de ar. Então eu não sei se eu vou colocar uma fã aqui de 80mm puxando o ar pra fora. Porque geralmente fãs de 80mm faz barulho, né. Mas eu não sei. Mas como vai ficar o air cooler aqui jogando o ar quente pra fora, sim. Impede um pouquinho. Mas, gente, duas fãs puxando o ar. Duas fãs jogando o ar. Lembrando que tem muita gente que pega no meu pé. Ah, e a entrada de ar e a saída de ar não ficou boa. Galera, esse gabinete é um gabinete simples, né. Não é um gabinete que já foi pensado numa entrada e uma saída de ar mais eficiente, sabe. É um gabinetinho simples. Então a gente fez uma entrada e saída de ar muito eficiente pra ele, né. Não era pra ter essa entrada e saída de ar. Tecnicamente não era pra existir essas entradas de ar e essas saídas de ar. Era só pra ter isso. Então não faz muito sentido vocês me criticarem porque era um gabinete que nem tinha entrada e saída de ar. E agora tem, né. Eu deveria sim ter feito nessa parte frontal duas fãs puxando o ar. Mas eu quis colocar o HD e o SSD aí. Bom, falando nisso, os pezinhos, né. Meio imitando cápsula de munição. Não parece muito, mas ficou bonitinho. Eu preciso só colocar agora um pedacinho de EVA na parte de baixo. Mas esses detalhezinhos final a gente vai deixar pra quando eu colocar o hardware, né. Então alguns detalhezinhos realmente só quando chegar o hardware aí. Esse mês não vai dar, pessoal. Eu acho que eu vou comprar esses hardware no mês que vem. E aí a gente vai pegar um kit Zion aí pra gente colocar uma 1030 na case mode do Justiceiro. Eu não sei se eu faço um sorteio, se eu vendo ou se eu deixo pro canal mesmo pra fazer testes, né. Porque a gente tem ali a case mode do BBB que a gente sempre coloca nos jogos, né. Tenho também o FX Guerreiro e quem sabe um kit Zion e depois o meu PC também, né. Ah, sei lá, pessoal. Eu achei tão bonitinho esse gabinete. Então a gente vai ver se a gente vende ou não. Fiz uma caneca. Lá no meu Instagram eu postei, cara. É da cor do gabinete. Brilha pra caramba. Você olha isso aqui no sol, é muito bonito. Só que eu tenho o gato, né. E o gato derrubou no chão. Fiz também uma porta-caneca. Então você colocava a caneca aqui no porta-copo. Até coloquei um EVA na parte de baixo. Fiz um suporte de headset. Tem tudo no canal. Só a caneca aqui não, mas a caneca, eu já fiz vários vídeos aí pintando caneca. Que pena, cara. O gato quebrou. Vou ter que fazer mais um. Galera, acompanha o vídeo aí. Como eu fiz a peça, o cover, né. Fiz de acrílico. Dobrei ela bonitinho. Fiz o suportezinho aqui. Onde vão os parafusinhos pra parafusar. E fica ligado no canal que assim que a gente comprar o hardware, né. A gente vai trazer um vídeo adicionando o hardware. Depois eu vou até fazer um vídeo mostrando ela 100%. Eu tava falando e acabei parando de falar, né. Essas fãs, pessoal, até pintei. Coloquei, tá vendo, as caveirinhas aqui do justiceiro. Mas essas fãs de 120mm, elas são muito barulhentas. E essas de trás, né. Deixa eu virar aqui de novo. Então, essas de trás, elas nem são pareadas, né. Uma é hélice vermelha, tem LED vermelha. Outra não tem nada. Mas eu vou pegar lá na Pega Importec. Quatro fãs, né. Com LED branco. Elas são pretas, mas elas vêm LED branco. E aí eu vou pedir ajuda de vocês se eu pinto elas de branco. Ou se eu deixo, né. Elas pretas só com LED branco. Eu acho que eu vou pintar de branco. Daí fica branco com os LEDs brancos. Vai ficar mais bonito, né. Que as fãs brancas chamam a atenção. É ou não é? Bom, é isso. Acompanha então aí como eu fiz a PSU cover. E a gente se vê aí nos próximos vídeos. E falou e até mais. Tchau.